Sete projetos foram entregues pelo prefeito Rogério Cruz aos vereadores de Goiânia. Um deles trata do programa chamado Centraliza, que quer reestruturar o centro da cidade. A questão de execução de obras já está, que são os asfaltos, a iluminação LED já está sendo implantada nas ruas do centro de Goiânia. Os asfaltos já estão, as pessoas podem observar isso. Mas a parte de benefícios é importante que passe por esta casa e os vereadores aprovem na maior brevidade possível para que possamos entrar no ano já com esse benefício para todos. Além de benefícios fiscais para moradores e empresários do centro, o programa inclui uma série de ações, como a instalação de 80 novos abrigos em pontos de ônibus da região, recapiamento asfáltico, troca de iluminação, retirada de fios irregulares, novo conceito de área azul, implantação de câmeras de segurança, criação e revitalização das ciclofaixas, ativação do teleférico do mutirama, revitalização dos prédios em arte-deco e requalificação dos mercados municipais. A intenção é tornar o centro de Goiânia um espaço onde as pessoas possam morar, trabalhar, estudar e ter momentos de lazer. Além do programa Centraliza, o prefeito de Goiânia também apresentou um projeto de lei para o pagamento da data base aos servidores municipais. O aumento é de 4,18% e será pago integralmente ainda neste mês de dezembro aos mais de 30 mil servidores da Prefeitura. Em 2022 pagamos a data base de 2020, 2021 e 2022 e agora estamos pagando a data base de 2023. Claro, é um benefício que é devido ao servidor, mas por motivos de arrecadação nos municípios que caíram, todo o Brasil caiu em arrecadação, nós trabalhamos muito para que agora em dezembro possamos estar pagando, ainda neste mês de dezembro, pagar a data base integral. A proposta abrange os servidores públicos ativos, inativos, pensionistas e agentes políticos do Poder Executivo do município de Goiânia. O projeto de lei não contempla os empregados da Comurc, os servidores do quadro administrativo e os profissionais do magistério, dos quais os reajustes são previstos em normas específicas. Para o presidente da casa, Romário Policarpo, a data base é uma matéria mais simples e por isso pode ser a primeira a ser votada. Obviamente ele vai ser aprovado, é um compromisso que nós temos com os servidores públicos. Nós vamos aprovar a data base o mais rápido possível, até porque ela já está atrasada desde maio. Outro projeto de lei entregue à casa legislativa pelo prefeito foi o detalhamento do pedido de empréstimo do Banco do Brasil para execução de 52 obras em Goiânia. No documento atual, o valor saiu de R$ 1 bilhão para R$ 710 milhões. O projeto vem antecipando todo o processo para análise dos vereadores e foi pedido, então chegou até o passo municipal, o pedido da descrição de como será aplicado. Então isso já está sendo encaminhado para a Câmara para que eles possam avaliar. É um projeto simples, normal, todos já sabem que é para uso da infraestrutura, mobilidade, educação e saúde. Mas é claro, tem que bater a informação, como foi solicitado, a informação já chega nessa casa. O presidente da Câmara informou que todos os projetos têm tempo para serem apreciados e votados ainda neste mês, mas a aprovação das matérias vai depender de como cada vereador deve votar. A Câmara vai funcionar até o último dia deste ano. Então, obviamente, os projetos que têm necessidade de serem aprovados de forma mais célebre podem ainda ser votados este ano, mas isso depende muito também dos vereadores e das dúvidas que a Prefeitura vai retirar também sobre esses projetos. Tempo para serem votados, eles existem, mas depende muito de como as discussões vão encaminhar. Obrigado.